E aí galera, bem-vindo ao canal Polisab e o vídeo de hoje vou estar mostrando aqui para vocês como ativar o FPS na sua placa de vídeo no GeForce Experience, beleza? Então vou estar mostrando para vocês como deixar exibido o valor de FPS que está rodando o seu PC, seu notebook desempenhando no jogo, beleza? Então primeiramente, vale explicar que o FPS é a taxa de quadros que define a fluidez da imagem. Então quanto melhor o FPS que estiver rodando no jogo, mais nítido e mais liso o jogo rodará, no caso rodará sem travar. Melhor será seu desempenho enquanto estiver jogando o jogo, beleza? Então quanto melhor o FPS, melhor o jogo vai estar rodando, beleza? Então primeiramente o que a gente vai fazer? Vamos digitar no menu iniciar GeForce Experience. E aí vai aparecer esse ícone, esse aplicativo para a gente abrir e vamos fazer o login e entrar na página inicial do GeForce Experience, onde iremos fazer uma alteração de configuração, beleza? Então acabei de abrir aqui o aplicativo do GeForce, lembrando que sua placa de vídeo tem que ser NVIDIA. Se for AMD ou outra, tem que ser de acordo com o programa que altera a sua placa de vídeo dentro do computador, beleza? Então o da GeForce é o da NVIDIA, é esse que a gente está fazendo o login e entrando no programa para fazer a alteração, beleza? Então acabei de entrar aqui na página inicial, tem alguns programas que eles já rodam como prioridade na minha placa de vídeo, da NVIDIA, que são o DaVinci Resolve, OBS Studio e o VLC, beleza? Que eu mesmo configurei para que a placa de vídeo dê prioridade a esses programas, beleza? Então após aqui verificar a nossa página inicial, eu irei apertar lá em cima naquela opção de configurações, naquela engrenagem ali, onde eu irei procurar o overlay de jogo, beleza? Então ali embaixo, onde já está marcado, eu irei apertar em configuração, beleza? Nessa opção, apertando em configuração, eu vou procurar em layout HUD, apertando aí, eu irei apertar na opção de desempenho e escolher o FPS. Então o FPS irá estar mostrando na tela, eu também posso configurar o local que eu quero que apareça, que haja visualização da quantidade de FPS que esteja rodando no meu jogo. Então basta selecionar, selecionando e escolhendo o local e a posição que eu quero que apareça no FPS. Agora é só colocar um jogo para rodar, que irá aparecer na tela, a quantidade de FPS e se meu jogo está rodando tranquilamente com a minha placa de vídeo ativada, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada sobre esses outros assuntos que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. Eu vou ficando por aqui e abraço!